Música Saudações Caipiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Professor Alex Estouco, hoje eu estou aqui para te mostrar os passos para você tocar os dois solos da música Viola no Peito de Lázaro e Eduardo Viola E deixa eu te falar rapidamente o que você vai encontrar nesse vídeo Nesse vídeo eu vou estar explicando o solo da introdução, o solo do meio da música também a escala utilizada para você tocar esses dois solos a técnica de mão direita utilizada para você tocar esses dois solos ainda vou estar explicando o ritmo e os acordes da música tudo super ilustrado e com o auxílio da tablatura digital E se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que toda quinta-feira tem vídeo novo então inscreva-se no canal para você não perder nenhuma das novidades Já vem deixando seu like, pegue sua viola e vem comigo! E só para lembrar, se você quiser ter acesso a cifra completa com a tablatura dessa música e ainda a base do cipó preto, que eu vou estar utilizando como playback para você praticar os seus dois solos dessa música, eu vou deixar no meu blog Stocks Music o link está aqui na descrição se você estiver no seu computador, rola um pouquinho para baixo da tela aqui vai estar escrito mostrar mais, você clica ali ou então, se você estiver no seu celular, tem uma setinha ali, clica naquela setinha e aí todos os links que eu vou estar disponibilizando nesse vídeo estarão disponíveis para você E se você gostar desse tipo de metodologia, eu vou deixar aqui no card e na descrição o link do meu curso de viola caipira online para que você dê uma olhada no seu conteúdo Se você procura um curso de viola caipira mais específico para viola caipira gospel se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, vai ter um card aqui com maiores informações sobre isso Se você estiver assistindo agora recentemente, aguarde um pouco que logo eu estarei lançando esse curso Antes de mais nada eu vou falar um pouquinho sobre os acordes Os acordes são o Mi maior Ele vai usar solto O Si com sétima O Lá E o Mi com sétima A batida da música, dá para usar um calango Para baixo, para cima, duas para baixo Juntando tudo fica Se você já for um violeiro mais experiente, você pode fazer duas variações aqui, nessa base Quando for o Mi, você vai usar o dedo 1 no quarto par da terceira casa E o dedo 3 no quinto par da quinta casa E aí você vai fazer um ligado aqui com o dedo 2 no quarto par da quarta casa Então isso vai alternar com o ritmo, vai ficar dessa forma No Si com sétima, você vai usar esse aqui, você faz o Si sem o dedo 4 aqui E aí você vai acrescentar uma variação com o dedo 4 na quarta corda, no quarto par da quinta casa Aí você solta tudo e coloca o dedo 1 no terceiro par da primeira casa E o dedo 2 no quarto par da segunda casa Vai ficar dessa forma Então dá para usar essas duas variações em cima desses acordes Então antes de eu começar a explicar sobre a introdução da música Eu vou falar um pouquinho da escala que a gente vai estar utilizando A gente vai usar a escala de Mi maior no terceiro e quarto par apenas Então vai ficar dessa forma É o terceiro e quarto par solto Aí só no terceiro e quarto par Aí casa 1 e 2 3 e 4 Os dois dedos na casa 5 Casa 7 8 e 9 E aí 10 e 11 E casa 12 A gente pode voltar Casa 12, 10 e 11 8 e 9 7 5 3 e 4 1 e 2 E solto Essa escala de Mi maior Essa escala tem Mi maior no terceiro e no quarto par A gente vai estar utilizando ela até a casa 7 A gente não vai todas essas casas né Mas é bom que você saiba a escala completa Antes de eu começar a introdução Existe uma técnica de mão direita aqui para tocar essa introdução que é bem interessante Então você pratica a escala Depois você pratica essa técnica de mão direita que eu vou te mostrar aqui ó Então você vai tocar o terceiro e quarto par com o polegar solto né Só para treinar a técnica ao mesmo tempo Aí você puxa o segundo par aqui ó Com indicador da mão direita também né E aí você volta em cima no quinto par solto né Com o polegar também Vai ficar esse exercíciozinho aqui ó Então depois que você praticar a escala e praticar essa técnica aqui de mão direita Aí a gente vai para a introdução Bom agora eu vou explicar então o solo da introdução que é esse solo aqui Então se você já praticou a escala e praticou a técnica de mão direita Vai ficar bem fácil você entender Não tem nem muito o que falar aqui Eu vou só fazer mais devagar e você vai cuidando as casas ó Aí faz tudo de novo Aí faz tudo de novo Aí lá no solo do meio ele vai usar a mesma técnica, as mesmas pares, tudo só vai mudar as casas agora Então ele começa aqui com três batidas soltas e vem seguindo as casas ó Vou deixando as casas para você ir visualizando E aí E aí E aí E aí E aí E aí A segunda vez que ele fizer esse solo, que é o solo 1 ali, que eu estou fazendo, esse solo 1 que está na tabulatura, a gente vai encostar aqui a palma da mão, bem em cima do rastilho da viola, que ele vai fazer abafado. Então, a palma da mão, mas essa parte aqui da mão que a gente vai encostar bem em cima do rastilho. E aí a gente toca do mesmo jeito. E se você ainda não conhece meu ebook de 45 cifras com tablaturas digitais, eu vou deixar um link aqui no card e um link na descrição desse vídeo, para que você assista a um vídeo que vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Dentro dele, além das cifras e as tablaturas digitais, você vai ter acesso a um link, que ao clicar nesse link, você vai ser direcionado até um vídeo. Nesse vídeo, conterão tablaturas digitais semelhantes a tudo isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, e agora eu vou tocar os dois solos dessa música, um em seguida do outro já, como vai ser no playback que você vai ter lá no meu blog. Lembrando que os dois solos, eles não são tocados assim, dessa forma. É um solo de introdução, é no começo. E o solo, esse segundo solo, que é o primeiro solo, que você está vendo aí na tablatura, é o solo que tem lá no meio da música. E o solo, esse segundo solo, que você vai ter lá no meio da música. Bom, então esse foi o vídeo-aula sobre a música Viola no Peito, de Lázaro Eduardo Viola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, peço para você que compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Saiba que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui, então inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou estar interagindo com você. Um abraço e até a próxima. Valeu!